Se pôs o queijo no congelador, pode alterar o sabor. José, então... Se pôs o queijo no congelador, para o sabor, para o sabor... Não ponhas o queijo no congelador. Ei, já percebi. Vamos comê-lo. E na maior festa de queijo, Serra da Estrela de Portugal, há muito. Dia 23 e 24 de março, em Oliveira do Hospital. Otay! Diga lá. Não ponha o queijo no congelador. Bom. Vamos fazer amor. Vamos fazer amor? Vamos embora. Ah lá, então... Isso é que era bom.